Programa Conexão Cidade, Apoio Cultural, ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, há 15 anos construindo histórias de sucesso. Olá, estamos iniciando mais um Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET, também pode ser assistido pelo Facebook, pode ser assistido no próprio site da TV Santa Maria e ao final no YouTube. Estamos aqui hoje com um tema bastante relevante na área do direito e às vezes pouco conhecido, inclusive pelos estudantes de direito e pela comunidade jurídica em geral, que é a Justiça Militar da União. Então, conosco aqui os nossos convidados, o doutor Celso Celidoni, juiz auditor militar, seja muito bem-vindo, e o Mauro Stirmer, que é analista, analista superior, diretor de secretaria da Justiça aqui na cidade de Santa Maria. Eu começaria, então, com o doutor Celso, que foi advogado, foi juiz desde 1982. Defensor público também. Defensor público, carioca, músico. É, estamos aí. Então, eu começaria lhe perguntando o que é a Justiça Militar da União, qual é a estrutura dela, qual é a atribuição dela. A Justiça Militar da União, Rodrigo, é uma derivação da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Isso lá em 1800, início dos anos 1800, 1808. Ela, com a chegada aqui da família real portuguesa, veio uma parte do exército português junto, justamente a parte que fazia segurança da corte. E essa parte do exército começou a criar alguns problemas, que é normal em qualquer segmento social, e houve a necessidade de se implantar, então, um sistema judicial para avaliar e julgar esses casos. Não só a parte criminal, como também a parte disciplinar, dessa mesma facção da tropa lá do exército português. Então, com isso, se instalou a Justiça Militar no Brasil em 1808, através de um Alvará Régio, que já criou. O Mauro tem essas informações todas também. E dali veio a derivação até chegar aos dias de hoje. Nós tivemos primeiro o Supremo Tribunal Militar, e depois, com o andar da carruagem, com o passar dos anos, se transformou em Superior Tribunal Militar, que é hoje a denominação atual. E quais os crimes que a Justiça Militar e a União? Nós temos dois tipos de crime. Nós temos o crime próprio, propriamente militar, que é aquele que, basicamente, numa definição muito simplória, assim, muito primária, é aquele que só o militar pode cometer, e os crimes impróprios. Os impróprios são aqueles que estão no Código Penal Brasileiro também, mas que, por uma determinada circunstância legal, se torna crime militar, através da definição da própria competência da Justiça Militar. Aquele que está vendo uma situação especial, vai responder pelo Código Penal Militar. Se não for militar, responde... São justamente essas condições, são as condições de competência. aquelas racione personi, racione lossi, racione materi, racione tempori também. Por exemplo, para definir bem, racione personi, dois militares em situação de atividade, um contra o outro, agente passivo e ativo. Então, situação de atividade é o militar nativo. Esse crime vai ser sempre militar. Racioni lossi, em local sobre administração militar, isso vai definir também a competência. Racioni matéria, que é o próprio crime previsto no Código. E por aí vai, racione tempori, durante manobras, durante exercícios militares, ou no teatro de operações, durante uma guerra mesmo. Ou, hoje também, que é muito comum, das Forças Armadas em Gelióquia, garantia da Lei da Ordem, uma função secundária, que está prevista lá na Constituição Federal. Então, tudo isso é que chama a competência da Justiça Militar. E essa competência é que vai definir o que é crime militar, no caso dos impróprios. No caso dos próprios, são crimes assim, deserção, só pode ser cometida por militar. Em subordinação, também, motim, são crimes próprios da vida militar. Embora haja um que é cometido por civil e é próprio, que é a insubmissão. Que é o sujeito que se alista e não incorpora. Então, ele burla, de alguma maneira, a incorporação, ou não se apresenta para a incorporação, ou sai no meio dessa incorporação. Esse é um crime de submissão. Tem um crime parecido com esse, que é aquele que o cidadão se autolesiona para escapar do serviço militar. Mas esse é um crime comum, não é um crime militar, porque ele ainda não está alistado. Esse crime, na verdade, está previsto no 184, do Código Penal Militar, que é o direito penal, ele pune a autolesão. O direito penal militar, ele pune a autolesão, quando o militar simula uma incapacidade, se lesionando, por exemplo, para não incorporar. É um crime militar praticado por civil, que no caso, tipicamente militar, porque está no Código Penal Militar, mas militar impróprio, porque é praticado por um civil. Esse tipo de crime, até hoje, hoje se fala muito, vai haver uma reforma grande da legislação toda militar, penal militar, não só o Código Penal Militar, como de processo também, e já está em curso, já no Congresso, a lei de organização judiciária militar nova, que eu estava até comentando com você antes do programa, vai haver uma alteração até de nomenclaturas, entendemos isso. E esse tipo de crime, como a insubmissão, por exemplo, a ideia nossa é de que ele seja descriminalizado, o sujeito que não se apresenta para a incorporação, por exemplo. Porque fica meio sem sentido, você tem a figura do refratário, que é o sujeito que não se alista, que paga uma multa e vai servir. Então, por que o insubmisso também não é uma multa? É, não fica correto, não é proporcional. E dessa conversa que a gente teve, a gente já observa que na Justiça Militar da União, o civil também pode ser sujeito ao processo, enquanto que na Justiça Militar estadual não é. Essa é uma das principais diferenças. A Justiça Militar, nós temos duas, a Justiça Militar da União, onde nós trabalhamos, e a Justiça Militar dos Estados. Justiça Militar dos Estados do Brasil, Marcelo, nós temos, já que é voltado para o acadêmico, é bom explicar, nós temos três Estados que possuem sua Justiça Militar, que é São Paulo, Minas Gerais, Tribunais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. A Constituição diz que todo o Estado que possui mais de 20 mil policiais militares pode ter a sua Justiça Militar estadual, ela é especializada em estadual. E qual é a grande diferença, Marcelo? É que a Justiça Militar da União, ela julga militares e civis. Porque o artigo 124 da Constituição, ele diz assim, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Não interessa qual seja o seu autor. Ao passo que o 125 da Constituição diz, a Justiça Militar do Estado julga os bombeiros e os policiais militares nos crimes definidos em lei. A própria Constituição restringe os sujeitos. É, na verdade a estadual, ela julga os crimes militares praticados pelo militar na função. Basicamente é isso. Só os militares. Os militares, os policiais militares. Se houver um civil junto, vai haver a cisão? É, ela não tem competência para julgar civil. E na Justiça da União, vamos imaginar que um militar, na condição do militar, ele pratica um furto no quartel, um concurso com um civil. Sim, vai. Vai haver uma atração? Ambos respondem na militar e federal. Vai haver uma dificuldade agora com a mudança da legislação, já muda na lei de organização judiciária militar, porque hoje todos são julgados pelos conselhos, né? Os conselhos de justiça. São quatro militares e um juiz tolgado, o eu, o colega. Mas, com a mudança da lei de organização e o código de processo depois, os civis passarão a ser julgados somente pelo juiz tolgado, monocraticamente. Então, nesses casos, há uma discussão a respeito disso, mas, em princípio, a ideia que se tem é que vão singir os processos, né? O senhor falou em algumas mudanças que vão ocorrer. Eu lhe pergunto, a justiça militar, ela é um órgão do judiciário? Sim, desde a Constituição de 1934. Antes da Constituição de 1934, não? Não, era do executivo, né? Era um órgão do executivo. Depois ela passou para o judiciário, de lá para cá, sempre foi referenciada como órgão do judiciário. E ela, como o doutor Celso falou, que ela veio junto com a Família Real em 1808, a importância dela, Marcelo, era tão grande que o presidente do STM, na época, Supremo Tribunal de Justiça, hoje, a Constituição de 1946, passou a ser denominado Superior Tribunal de Justiça, essa é a denominação que se manteve até de 88. O presidente do nosso tribunal era o presidente da República. Sim. No início, todos os presidentes da República eram presidentes da Justiça Militar da União. Então, a técnica de 1934, aí sim, ela se incorpora definitivamente ao Poder Judiciário e de lá nunca mais saiu. E que estrutura tem a Justiça Militar aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria tem uma auditoria militar, né? Que é a terceira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar. Essa circunscrição abrange somente o Rio Grande do Sul. Tem a primeira auditoria em Porto Alegre, a segunda em Magé, a terceira aqui em Santa Maria. São três no Estado. Lá nós somos dois juízes, então é como se fossem duas varas, uma estrutura única de secretaria, de cartório. Mauro é o diretor, o chefe do cartório, que era um antigo escrivão, agora é diretor de secretaria na Federal. E nós abrangemos aqui a auditoria de Santa Maria e a gente abrange todo esse norte do Estado. É uma área de competência, na verdade, é razão do local. É, territorial, ela é bem grande, né? A gente abrange de São Borja, passando por Santa Maria, Cachoeira, Santa Cruz, fechando aqui em Erechim, ali naquela Passo Fundo, né? Que não tem mais unidade militar, mas seria isso, até lá. Que antigamente tinha um esquadrão, né? Em Passo Fundo, um esquadrão de cavalaria, que foi extinto, extinto não, foi transferido para o Paraná, se não me engano. Hoje nós estávamos até comentando sobre isso. Então, é uma área grande, é uma área que tem um número de unidades militares muito elevado, né? Então, esse público alvo principal, que é o militar, nós temos muitos aí, eu acho que eu estimo aí, de 15 a 20 mil homens. Santa Maria hoje é o segundo ou terceiro efetivo do país, Santa Maria, sem contar as cidades da circunscrição. Santa Maria pede para Brasília ou Rio de Janeiro se nós adotarmos a questão de militares operacionais ou não. Santa Maria, então, ela é o segundo maior efetivo. Se contar só esse efetivo, sem contar Santiago, que é uma grande cidade e um ótimo local para se viver... Ele fala que ele é de Santiago, então ele acha que... E aí... Mas ele é de Santiago. Trabalhou outro foi regional de Santiago. Eu ia falar de Santiago. Santiago, parece que per capita ela tem mais militares do que Santa Maria. É, deve ser. Se fizermos a... A grande Santiago, da qual Santa Maria faz parte, que nós sempre brincamos. Mas a justiça militar de Santa Maria, ela é hoje a justiça que mais tem militares sob a sua jurisdição, em auditorias, falando numa auditoria. Curiosamente, né, curiosamente, não é que tem mais processo. Isso também, a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha, né, como se diz. Isso também, a razão disso é todo um trabalho de prevenção que se faz. Você que é policial, você sabe como é que é. A prevenção é muito boa. E a gente fez esse trabalho aqui desde lá dos anos 80, começamos a fazer, quando ainda era o juiz auditor titular aqui do Dr. Alceu, que marcou aqui na cidade, né, deixou o nome dele aqui. Eu era substituto nessa época, né, com ele. E a gente começou a trabalhar com isso, com prevenção. Fazendo uma série de projetos, palestras, tudo nesse sentido. Falando para soldado, falando para graduados, para oficiais, para todo mundo. E surtiu efeito. E também o trabalho da própria força aqui, sobretudo da DE. Aqui é a nossa terceira DE, que é uma potência. Talvez seja, talvez não, é a divisão mais operacional e com maior poder de combate blindado que existe no país. Talvez na América do Sul toda. Então, o trabalho feito pelos comandos que passaram pela DE também é importantíssimo. Nos ajudaram, foram parceiros nisso. E hoje a gente pode dizer que nós temos aqui um índice criminal bem baixo em relação com outros locais do Brasil, né, outras circunscrições. Temos uma boa estrutura. Hoje nós temos o nosso quadro de funcionários que está completo. de técnicos e de analistas, judiciários. Vai haver um concurso agora. A gente brinca, diz, poxa, vai ter concurso, não tem vaga aqui, né. Mas vai ter vaga, porque tem muita gente passando para outros concursos. O pessoal evolui, o nível é muito bom. Você vê o nível, né. O Mauro, diretor de secretaria. Nosso professor aí. Professor aqui na cidade, né. Então, de renome aí já. Então, isso é muito bom. Muito bem. O Conexão Cidade, nós vamos ter que chamar um pequeno intervalo. Nesse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. E também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós voltamos logo em seguida com um pouco mais da Justiça Militar da União. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP. Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. A vida nos apresenta desafios. Nós o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. 6 de dezembro de 2001. Nasci a uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Palotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos, grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade, através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade, através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras. O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Nós, sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos, que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e, com certeza, o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e ideologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, esse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Paulotina de Santa Maria, e também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje com a Justiça Militar da União, falando um pouco sobre o direito penal militar. Nós temos aqui no Brasil um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar. Que, inclusive, pelo que o doutor Celso estava nos dizendo, essa legislação está em evolução, agora nós vamos ter algumas mudanças. O nosso código, esse que está na sua mão aí, é um código de 69. Uma época que o Brasil atravessava uma fase difícil, guerra civil, praticamente, época do regime militar. Então, ele é muito drástico, esse código. Mas ele é uma cópia quase fiel daquele projeto natimorto do Nelson Gria, que não foi adotado na legislação ordinária, no Código Penal Brasileiro, mas foi copiado e adotado no Código Penal Militar. Então, ficou essa dicotomia, né? O Código Penal como um novo projeto, que ficou ali e não passou, esse aí, e nós adotamos o projeto do Nelson Gria. O senhor disse que ele é de 69, o nosso Código Penal Civil é de 41, ele teve uma reforma bastante grande em 1984. O Código Penal Brasileiro. O nosso Código não passou pela reforma. Esse aí não passou pela reforma. Esse aí é base causalista ainda, o Código Penal nosso, a gente sabe, é base finalista. Esse aí é que ele não passou por essa fase. Ele não é finalista. Nos conta um pouco da carreira militar, da carreira jurídico-militar. Por que isso se mostra importante? Porque a cidade de Santa Maria, como vocês disseram, ela tem um dos maiores contingentes militares do país, talvez da América Latina. E nós temos, por exemplo, lá na FAPAS, na Faculdade Palotina, um grande número de militares, sejam militares estaduais ou militares das Forças Armadas também. Como é que são as carreiras? Eu sei que nós temos analistas, temos juízes militares, tem o Ministério Público Militar também. Isso. Para o acadêmico de direito, para o estudante de direito, o que é que tem hoje no meio militar? Tem o Ministério Público Militar, o ramo do MPU, como MPF, o MP do Distrito Federal do Trabalho. Existe o ramo do Ministério Público Militar, especializado em direito penal militar, que atua nas justiças militares. Os procuradores e subprocuradores, e os procuradores gerais, junto ao STM. E nos ofícios, em cada sede de auditoria militar, funciona um procurador e dois promotores. Tem também a carreira de juiz auditor, que é uma linda carreira. A carreira de oficial do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, do QCO do Exército, por exemplo, que o bacharel em direito, ele ingressa como primeiro tenente, vai até o coronel, como área jurídica. Hoje, a Força Aérea começou, salvo engano, há uns dois anos, com o militar jurídico da carreira, de carreira, antigamente ele era só temporário. E dentro da estrutura do tribunal, tem os servidores, analistas e possivelmente técnicos. forço técnico de segundo grau e analista para os bachareis. E, na verdade, eles têm menos vagas, são menos cargos do que nas outras instâncias de justiça, né? Sim, sim. Tem bem menos, né? Bem menos. O quadro de juízes, por exemplo, é pequeno, porque são dois por auditoria e mais o corredor, né? Então, hoje somos quantos? 42, sabe? 40 e poucos. E, na verdade, nessa mesma linha, nas escolas, nas academias, nós temos, às vezes nem temos a disciplina de direito militar. Mas na FAPAS tem uma especialização, acho que uma hora, inclusive a professora... Uma especialização agora, eu trabalhei lá, vamos trabalhar na próxima. Inclusive, aproveito até para fazer o convite, dia 28, 29 e 30 de agosto, e 1º de setembro, ocorrerá o 13º Seminário de Direito Militar da Guarnição, virão ministros do nosso tribunal, juízes de outras auditorias, professores que deram palestra. E, pela primeira vez, a gente está agora, e será lá no auditório da FAPAS, uma parceria até com a FAPAS, o 1º Seminário, 1ª Jornada Acadêmica Científica, voltada à pesquisa do direito penal militar. Terá 3 eixos de pesquisa, um de penal, processo penal militar, e direito administrativo militar, um de segurança pública, e um terceiro, que eu não quero mentir aqui, eu não vou, mas existem 3 eixos, para o nosso acadêmico mandar trabalho, e o bom, Marcelo, é como ele é um evento do exército apoiado pela justiça militar, é gratuito, é 0,800 para o acadêmico, então é fantástico. Para todo mundo, para o advogado também, todos eles, o seminário em si também. E aproveitando o ensejo, vamos fazer um jabá para a FAPAS lá, a FAPAS dá 30% de desconto para quem é militar, olha que um desconto, é bastante grande. A FAPAS, por isso que ela tem, talvez, essa veia, com esse enfoque no militar, pelo número de acadêmicos, e ela dá um desconto bom para atrair esse tipo de acadêmico, demonstrando a importância que tem o direito penal militar. E me conta uma coisa, doutor Celso, como juiz militar, o senhor trabalha como se fosse um juiz da justiça estadual, um juiz federal, se aplica, por exemplo, à audiência de custódia quando prende alguém? Ah, sim, a audiência de custódia na justiça militar está a todo vapor, não tem qualquer dúvida. Por exemplo, essa semana eu fiz duas, na segunda-feira, vou ter uma amanhã já, marcada. Todo preso? Todo preso. Não só o preso em flagrante, é um entendimento muito meu também. Eu entendo que a audiência de custódia cabe até no preso preventivamente, decretado pelo próprio juiz. que a audiência de custódia não veio só para se analisar a prisão em flagrante, ela veio também para você analisar o ato prisional em si, se houve violência, se não houve, se houve respeito a direitos constitucionais. Então, eu entendo que todo tipo de prisão, salvo as disciplinares, militares disciplinares, tem que ser alvo da audiência de custódia. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma custódia de um desertor. um sujeito que foi preso, considerado apto para o serviço militar e vai ser submetido a audiência de custódia. Aí é um crime militar próprio de desertão. Isso, crime de desertão. Só para o nosso telespectador que nos ouve, a audiência de custódia é uma inovação, acho que faz cerca de um ano que está em vigência, onde todo o preso agora precisa ser apresentado ao magistrado, seja daqui imediatamente em até 24 horas. Então, como funcionava antes, a gente fazia um alto de prisão flagrante lá na delegacia de polícia e a gente em 24 horas entregava a nota de culpa ao preso e imediatamente encaminhava o papel, encaminhava o alto de prisão flagrante e o juiz fazia um filtro, ele fiscalizava em cima do alto. Se homologava ou não. Homologava ou não. Então, essa fiscalização era em cima da documentação. Hoje, pela audiência de custódia, a autoridade responsável pela prisão vai apresentar o preso ao juiz em 24 horas que o juiz vai fazer a fiscalização tanto do documental quanto do preso. Verificar se houve maus-tratos, se apresenta. Enfim, alarga muito essa questão de verificar a dignidade do preso e do processo como um todo. É interessante que nós, a Justiça Militar foi uma das primeiras justiças a implementar a audiência de custódia. A audiência de custódia surge por uma resolução do CNJ determinando que todos, todos os ramos do Poder Judiciário façam audiência de custódia. A Justiça Estadual aprove pela dificuldade muitas vezes de condução do elemento do cidadão preso até a presença do magistrado não está muito eficaz essa audiência. A Justiça Militar por ter uma peculiaridade como nós não temos assim como a Polícia a Justiça Estadual tem o delegado tem toda a estrutura policial a Justiça Militar a Polícia Judiciária Militar ela é exercida por força do artigo 7º do Código de Processo Penal Militar pelos comandantes de OEM. então nós requisitamos diretamente o comandante de OEM e ele faz todo o esforço em vida tudo o que pode para imediatamente apresentar isso nos facilitou bastante e da Justiça Militar da União das 12 CJMs a Auditoria Militar de Santa Maria mais uma vez foi pioneira na implementação no dia 7 de janeiro de 2016 nós realizamos o início da nossa audiência de custódia e nunca mais parou. É interessante uma questão que tu toca que é a questão da Polícia Judiciária porque lá dentro das Forças Armadas as autoridades policiais elas são autoridades policiais militares e Polícia Judiciária os nossos delegados são os comandantes da Unidade o que tu faz no inquérito é um delegado lá dentro é o comandante o comandante ele tem o poder de Polícia Judiciária Militar ele lavra a prisão em flagrante o APF e ele é quem delega o poder de polícia no inquérito do Polícia Militar ele encarna as duas forças porque fora a gente pensa na Polícia Preventiva na Brigada Militar e nós e lá eles são uma força que tem todas as atribuições seria a PE no caso do Exército a PA da Polícia Aeronáutica existem essas polícias mas elas também acabam com um cunho duplo porque também participam de muita fase de inquérito ela faz a polícia ostensiva e também a judiciária quando cumpre determinações judiciais perícias e é uma relação estreita entre a Justiça Militar e as Forças Armadas como é essa relação com o comando qual é a importância dessa relação é fundamental fundamental a gente tem aqui muito apoio aqui da parte dos comandos um respeito muito grande mútuo isso é muito bom aqui os comandantes de grandes unidades que temos aqui em Santa Maria da DE da Brigada da Sexta Brigada da D3 da D3 de Cruz Alta da Brigada da Brigada da Primeira Brigada de Santiago que são os grandes comandos que estão comandos de generais que estão ligados a nós da nossa área de competência nos dão um grande apoio não tenha dúvida e a gente tem todo um trabalho também com eles de preventivo e tudo mais agora o convívio é praticamente diário Marcelo porque como eu te disse nós temos os conselhos de justiça a justiça militar ela funciona ainda no regime de escabinato então nós temos lá os conselhos permanentes que trocam a cada 3 meses e que julgam os crimes praticados pelas praças até o suboficial ou o civis também e os conselhos especiais que são os que julgam os crimes praticados pelos oficiais das forças armadas por que que é isso? não é foro privilegiado é porque o oficial ele tem que ser julgado sempre por um mais antigo então é uma questão hierárquica é fundamental então nós estamos convivendo diariamente agora por exemplo acabei de ter uma uma sessão na auditoria que é uma audiência a gente chama de sessão porque é colegiado e lá com os militares com os oficiais do meu conselho trimestral e o próprio tribunal né Marcelo a composição deles são 15 ministros desses 10 militares do último posto em quadro especial e mais 5 isso que eu ia perguntar quando eles chegam nesse ponto que eles são julgadores tem uma espécie de vitalicidade nisso como os nossos juízes no tribunal sim no tribunal os ministros são vitalícios eles passam a ser juízes e aqui não na primeira instância é um mandato aqui eles são temporários eles são temporários é uma função que eles exercem por algum tempo exercem uma função cumulativa eles continuam em executivo digamos assim prestam um serviço no poder judiciário e quando nós falamos em crime eu lembrei que por exceção nós temos pena de morte no Brasil no caso de crimes militares é o único código que faz previsão de pena de morte é o código penal militar mas só em tempo de guerra e o senhor lembra de algum caso que tenha havido? é na segunda grande guerra mundial tem um caso famoso emblemático que dois militares praticaram um crime de estupro no teatro de operações na Itália estupraram uma mocinha uma menina nossos militares aqui em campo lá na Itália lá na Itália e eles foram condenados pelo conselho de guerra a pena de morte essa pena de morte ela não foi executada porque ela foi comutada pelo Getúlio Vargas que era o presidente e comutada primeiramente em prisão perpétua e depois 30 anos que foi o máximo de pena dos códigos penais interessante que a justiça militar da União ela é a única justiça que tem extraterritorialidade de situação porque ela acompanha a tropa ela tem 3 órgãos o conselho superior de justiça o conselho de justiça e o juiz auditor que o juiz auditor ele tem competência no campo de operação para julgar o civil e instruir os julgamentos do praça então quando em 1942 que o Brasil entra na segunda guerra a justiça militar da União nesses 3 órgãos ele acompanhou para a Itália então a justiça militar da União ela acompanha é a única justiça que trabalha fora do nosso território geográfico em caso de guerra agora em caso desses apoios que o Brasil dá ao humanitário agora por exemplo lá no Haiti no Timor também teve o apoio nesses casos os crimes cometidos lá eles são julgados aqui em Brasília na Auditoria de Brasília que especificamente tem competência para julgar os casos de crime competência da capital federal competência no código são duas auditorias lá em Brasília e eles têm competência são julgados lá muito bem nós vamos chamar mais um pequeno intervalo desse programa que tem o apoio cultural da FAPAS Faculdade Palotina de Santa Maria está aí há 15 anos construindo histórias de sucesso e também patrocínio da ASDEP nossa apoiadora cultural Associação dos Delegados da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul voltamos logo a seguida Programa Conexão Cidade Apoio Cultural ASDEP Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul FAPAS Faculdade Palotina de Santa Maria há 15 anos construindo histórias de sucesso na vida você tem muitas escolhas qual caminho seguir qual escola estudar qual profissão atuar em quem confiar é por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas Casa Maria ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico Uma conversa pode transformar uma vida por isso compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém o CVV está com um número novo ligue 188 a ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado atendimento 24 horas disque 188 e converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida a linha que faz você seguir em frente retornamos no Conexão Cidade esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET também pode ser assistido no Facebook no próprio site da TV Santa Maria e ao final no Youtube o programa tem o apoio cultural da ASDEP Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul e da FAPAS Faculdade Palotina de Santa Maria o tema hoje é o Direito Penal Militar Código Penal Militar aqui na mão e a Justiça Militar da União estão conosco aqui o Mauro Stiermer que é analista diretor de Secretaria da Justiça Militar da União aqui em Santa Maria e o Dr. Celso Celidoni que é juiz auditor militar já aí há 35 anos isso e além de juiz auditor eu sei que o senhor também é músico tem uma banda aí com o nosso amigo Adalberto Meller e outros que é Old Bikers é isso? Old Bikers conta um pouquinho para nós isso aí seu hobby é na juventude tinha banda todo mundo tinha todos nós somos cinco caras mais velhos vamos dizer assim mais jovens a mais tempo mais experientes tudo já passando dos 65 anos e um mais jovem que é o vocalista o cantor que é o Juliano que é médico e tem 40 anos mas então todos tiveram banda no passado lá na juventude inclusive o Juliano também e eu por exemplo fiquei 40 anos parado sem tocar e em 2011 a gente resolveu eu o Dalmolin o Vitor Hugo Dalmolin e o Juca professor Juca Francisco Silva né Dias lá no grupo de motociclismo Galdério do Asfalto resolvemos nos unir lá e fazer uma banda do grupo velhos motociclistas aí resolvemos tocar voltar a tocar o nosso rock and roll que é uma paixão chamamos mais o Cacau Lobato Cláudio Lobato o Cacau todo mundo conhece também e o Adalberto Meller que é ligado aqui a TV Santa Maria né o famoso toco e é o tecladista e no início o Ricardo Jobim advogado que também tinha um programa aqui era o nosso vocalista até que ele ficou com dificuldade em razão da profissão o escritório cresceu muito e aí nós fomos obrigados a liberá-lo e chamamos o Juliano Rigon pra cantar conosco estamos aí desde 2011 já com 6 anos de estrada como se diz e a banda toca em algumas ocasiões especiais comercialmente como é que funciona a gente só toca com um cunho beneficente né a gente cobra tem o cachê da banda sempre cobramos ou quando é lá no motogaragem no barzinho e tal tem a participação na entrada e isso sempre é doado uma entidade beneficente né um asilo uma creche uma escola que precisa uma atividade dessa agora em maio mesmo nós fizemos no início do mês o show de abertura da campanha do agasalho de Santa Maria aqui no Teatro 13 de Maio foi uma beleza lá foi muito bom e quando ele tem uma próxima apresentação tem alguma coisa na agenda tem uma agora então abrindo né primeira mão Old Bikers em primeira mão aqui pra vocês nós vamos fazer um show no famoso jantar da fofoca da Casa da Amizade lá no tênis dia 29 de junho olha só 29 de junho Old Bikers no ATC isso aí muito bem e me diga uma coisa eu tava lembrando agora do mudando até um pouquinho que nós fizemos um inquérito policial lá pela minha delegacia foi no passado que envolve dois militares na verdade o crime ocorreu fora do quartel mas ele foi vamos dizer assim foi tramado dentro do quartel a conversa teria iniciado no quartel um militar pelo que se aporou no inquérito policial teria matado o outro inclusive num ritual que seria de bruxaria ou de imagina a gente até chama o caso do bruxo caso muito triste e aí eu vi que houve uma dissidência de entendimento com relação às justiças se é da justiça estadual ou da justiça foi suscitrado um conflito positivo de competência até o inquérito não era meu era do meu colega do doutor Vitor e hoje está no STJ esse conflito só para o nosso telespectador entender nós temos o conflito de competência quando duas justiças ou se dizem competentes ou se dizem incompetentes o normal é nós termos um conflito negativo né doutor Mauro quando o juiz diz não é meu e o outro diz também não é meu aí vai para o órgão superior para que ele diga de quem é a competência e nesse caso nós temos um conflito positivo de competência as duas justiças se você trabalhasse no inquérito policial policial mesmo depois o MPM ficou sabendo desse fato porque é interessante nesse caso foi fora e vocês investigaram sem saber que ambos eram militares isso que essa informação surgiu depois aí foi feito o inquérito policial militar e esse inquérito policial militar foi encaminhado para a auditoria militar foi feito paralelamente ao nosso inquérito na verdade um pouco depois o inquérito trabalhasse já estava na primeira vara criminal estadual ali com o doutor Ulisses e aí o exército fez o outro e foi para a auditoria ali no doutor Ulisses já estava na primeira fase crime doloso contra a vida ia para a primeira fase e aí foi quando a justiça militar recebeu o juiz substitutor Vítor recebeu e aí ele suscitou o conflito e o doutor Ulisses não é meu também então por isso positivo como são dois tribunais distintos por força da constituição sobe para o STJ a informação interessante é que o parecer do procurador que é a informação que nós temos é isso no STJ é que o crime é da competência da justiça militar é apenas uma informação extra-oficial e o que chama essa competência é aquela questão raciônio-persona e ambos eram militares da ativa situação de atividade está prevista lá no Código Penal Militar mas se são ambos militares da ativa e ocorresse um homicídio aqui no centro fora do quartel aí não seria ou seria também sempre vai ser o fato dos dois serem militares da ativa dois militares um contra o outro é sempre crime militares esse caso é bastante emblemático por quê? porque é um militar que teria matado um outro para ganhar poder no ritual de magia negra uma coisa absurda absurda terrível e aí aproveitando e o júri o crime do Lousos contra a vida vai a júri e daí lá na justiça militar da União como é que fica isso? isso tem uma questão interessante está mudando está mudando aquele artigo que eu te falei do 125 da constituição ele sofreu uma mudança com a emenda constitucional dizendo que lá na justiça militar estadual na estadual existe essa previsão ou seja se um crime for doloso contra um civil afasta a competência da justiça militar estadual e remete para o júri o problema se dá na justiça militar da União que o artigo 9º nosso parágrafo único diz faz isso mas doutor Celso vai melhor explicar agora que é uma situação que não era para a justiça militar da União na época o ministro da justiça era o ministro Jobim quando foi feita essa alteração Helio Bicudo o deputado que capitaneou isso se não me engano o deputado Helio Bicudo capitaneia isso e altera o parágrafo único do artigo 9º mas não era para afetar as forças armadas e afetou hoje existe um projeto recente para a alteração e isso ficar bem claro mas nesse caso ele vai a júri na justiça militar da União não não tem júri não é julgado pelo conselho nesse caso seria o conselho permanente de justiça esse trimestral então seria um caso excepcional porque a Constituição Federal garante o júri com todas as suas peculiaridades e garantias no caso da justiça militar da União nós vamos ter um julgamento como outro qualquer julgamento normal eles sendo militares ambos eram militares eu acredito que vai continuar dessa forma vão ser julgados pelo conselho permanente de exército isso está agora com relação ao artigo 9º que você mencionou da competência para o júri quando o crime é praticado contra a vida de civis isso está mudando já temos lá um projeto em fase final e que deve ser aprovado por quê? porque o parágrafo único do artigo 9º que foi introduzido nessa época ele se destinava na verdade às polícias militares essa mudança foi fruto de uma série de barbaridades que ocorreram por exemplo aquele caso da favela naval lá em São Paulo muito divulgado pela Globo pela TV Globo era o militar Rambo Rambo que mataram deram um tiro mataram pelas costas uns civis depois também o caso lá do Rio Sul no Rio de Janeiro que a polícia militar uma guarnição matou um ladrão atrás de uma Kombi com a televisão filmando aquilo então isso chamou muita atenção sabe como é o congresso né? o nosso congresso populismo penal populismo penal na hora vamos dar uma resposta e fizeram aquela aquela barbaridade e o projeto que saiu acabou saindo do Ministério da Justiça se não me engano na época do Nelson Jobim o próprio Nelson Jobim depois faz o meia culpa dizendo olha não foi assim a ideia não era essa a ideia era só para as justiças militares estaduais não para as forças armadas mas e remete um projeto de alteração da lei para o congresso e esse projeto ficou engavetado lá agora que ele está tramitando as comissões agora está nas comissões já está bem adiantado deve ser votado esse ano acredito salva esse terremoto político que nós estamos vivendo né? mas vai fazer retornar a competência que nunca deveria ter saído da justiça militar a forma como foi retirada essa competência ela é por si só inconstitucional não está vamos ver já que o senhor falou no terremoto político que nós estamos vivendo e para a gente já encaminhar o fechamento do programa quando a conversa é boa o assunto falta tempo passa muito rápido como é que a justiça militar vem ao atual momento alguns setores estão se levantando inclusive pedindo intervenção militar acho que as forças armadas tem que tomar uma providência o que o senhor vê do atual momento político? Bom, eu vejo e rezo toda noite para que seja dessa forma que a coisa ocorra dentro da normalidade constitucional aquilo que está na constituição seria respeitado porque muito se falou em golpe se fala golpe 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 mesmo é você querer mudar agora a regra do jogo durante o jogo é como se fosse um futebol querer mudar que pênalti agora passa a ser o campo todo durante o jogo não é possível então é a mesma coisa o que nós temos aí? a possibilidade do presidente atual sofrer impeachment ou ser a chapa dele com a ex-presidente ser cassada nesses dois casos teríamos a eleição eleição indireta é o que está previsto na constituição mudar isso agora para a eleição direta nem tem como tinha que ser uma PEC emenda constitucional é complicado agora surgiu uma outra ideia de convocar uma constituinte não vejo para que isso também para que? na verdade as pessoas que lançam as ideias que tem algum interesse político um interesse pessoal quer ver o CEC pegar frio e mudanças muito drásticas num momento sensível como esse ela nunca é nunca é saudável mudanças drásticas em momentos sensíveis nunca foi saudável a história já nos avisou várias vezes esse negócio de intervenção militar isso aí eu convivo com os militares aqui em Santa Maria e conheço todo mundo e conheço a maioria desses oficiais generais de quatro estrelas pelo Brasil afora não é a mentalidade deles não é essa não a mentalidade deles o que eles querem efetivamente é a legalidade garantir a legalidade garantir a constitucionalidade a instituição a institucionalidade perfeição do sistema isso que se quer então não tem essa possibilidade é fantasiosa nesse momento é fantasiosa e a gente deve rezar toda noite como eu digo falei antes é pela legalidade para que tudo melhore essa limpeza ética que está sendo promovida por um lado é muito bom é muito bom embora nós estejamos vivendo um momento de tensão mas nós que lidamos com a marginalidade vamos dizer você com o delegado nós com o juiz criminal Mauro de uma secretaria criminal a gente sabe que a melhor maneira é você usar a lei é isso que está sendo feito no Brasil hoje eu bato palmas e faço aqui um pleito de gratidão e de elogios a primeira instância da justiça federal ordinária como um todo o ministério público federal de primeira instância então realizou um trabalho que eu acho que vai frutificar no Brasil se Deus quiser nós vamos mudar a mentalidade essa mentalidade pobre do Gerson que era um craque mas a lei de Gerson levar a vantagem de tudo brasileiro precisa esquecer isso a gente sabe que não é isso o resultado está aí a fonte do problema está por aí a cultura do brasileiro a culpa na verdade é de todos nós que vivemos dessa maneira e acabamos elegendo quem a gente botou lá o mal político ou o bom político ambos são frutos da própria sociedade eles saem da nossa sociedade o problema não é lá só não o problema é aqui na verdade é como o pedalar de uma bicicleta porque esse sistema proporciona que essas pessoas tenham capital para fazer a sua eleição e se tornem os candidatos viáveis e depois a gente acaba votando naqueles candidatos que são viáveis o problema é que a gente hoje não temos em quem votar mas é essa questão esse sistema político ele proporciona que esse pessoal tenha essa verba astronômica para fazer uma campanha que ninguém não tem como entrar esse sistema tem que mudar o sistema político o sistema de eleições no Brasil tem que ser revisto sem sombra de dúvida não é possível que você gaste não sei o que eu estava me dizendo outro dia o senhor para se eleger deputado gasta não sei quantos milhões se somar o que ele vai ganhar pelo menos o salário somar o tempo todo ele não chega lá algo está errado tem alguma coisa por trás disso está aí são os caixa dois os compromissos isso tem que acabar e quando a gente pensa na constituição em isonomia em isonomia material cadê a isonomia com quem vai concorrer cadê a igualdade de condições aí seria o financiamento público de campanha cada um ganha 10 mil e se vira com 10 mil isso se vira aí como deve ser efetivamente proibir isso os feitos que recebem ajuda tem ajuda isso que são boas não tem a dúvida não estou dizendo todo mundo mas a esmagadora maioria a gente sabe que hoje com a operação Lava Jato essas outras operações todas que surgiram a gente sabe que isso é real isso existe mesmo não tem como dizer que não existe e a maioria desses casos se dá justamente por isso o camarada quer dinheiro pra fazer a campanha política e tem outros que querem também dinheiro pra viver navabiscamente sei lá e quando ele assume o cargo público ele já está em campanha na sua reeleição tentando agarrar fundos e o problema é que mesmo esse e essa máquina viciada o dinheiro pra eleição depois ele vai ter que dar algo em troca então o sistema é muito explícito e a corrupção ela no Brasil se tornou endêmica tem todos os lados até mesmo na justiça militar nós temos casos em andamento fruto assim vamos dizer da operação Lava Jato quer dizer na justiça militar trabalhando para é importante frisar a justiça militar analisando o processo envolvendo corrupção grande ainda nessa linha saindo um pouquinho do que nós estávamos conversando e essas mudanças constitucionais por esse congresso por esse congresso que a gente sabe a legitimidade desse congresso que a gente sabe que muitos foram financiados por verbas que não deveriam ter o próprio professor Pedro mexendo em postição em previdência em reforma trabalhista fico pensando nisso às vezes é muita coisa coisa muito grande por um momento de instabilidade que tem legitimidade na verdade o Pedro Lenz uma vez levantou aquela questão de inconstitucional por decoro por falta de decoro parlamentar que decoro tem esse congresso para alterar a construção ainda mais uma alteração drástica de acabar com a indireta colocar indireta e ter uma nova assembleia isso é impensável impensável hoje eu vi que partidos de oposição ao governo Temer vão declarar segundo o noticiário que não vão lá votar são contra e não vão votar nas reformas e no procedimento qual foi mesmo se houver procedimento de impeachment não sei o que é uma confusão não querem votar não vão fazer não vão participar de nada o que é isso o cara está lá para representar o povo ou não mas hoje você não tem como botar a mão no fogo como era uma expressão antiga vou botar a mão no fogo para o fulano hoje você não bota para ninguém politicamente falando você não bota para ninguém hoje você fala bem de um cara que amanhã parece que o cara recebeu tinha caixa 2 tinha não sei o que o negócio é violento demais muito violento um momento difícil é isso aí nós estamos chegando ao fim de mais um Conexão Cidade eu queria agradecer muito a presença do Dr. Celso Cedoni prazer a presença do Mauro Stiermer espero que a gente possa trazê-los logo a seguir aqui novamente e convidar já dentro de mão aqui a professora Eni se ele vai começar aqui com a gente toda vez que vem aqui abrilhando o programa mais um Conexão Cidade que nós vamos terminando esse programa que tratou hoje sobre a justiça militar da União um pouquinho de código penal militar o programa tem o apoio cultural da FAPAS Faculdade Palotina de Santa Maria há 15 anos construindo histórias de sucesso e também da ASDEP Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul e aí A CIDADE NO BRASIL Programa Conexão Cidade Apoio Cultural ASDEP Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul FAPAS Faculdade Palotina de Santa Maria Há 15 anos construindo histórias de sucesso